Nesse vídeo irei te mostrar como ver e pagar todos os boletos que foram emitidos através do seu CPF Para isso iremos utilizar uma função chamada DDA Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e antes de começarmos, já quero deixar aqui na descrição alguns links de abertura de conta Mais cartão de crédito que estão com alta taxa de aprovação, tá bom? Então, inclusive vou deixar também o link aí do Banco Inter, onde você pode abrir sua conta grátis Mais cartão de crédito sem anuidade, cashback e muitos benefícios exclusivos que o Banco Inter te oferece, tá bom? E lembrando que se você abrir sua conta com o meu código de indicação, até o dia 30 desse mês de junho, você ganha de volta R$10 Vou deixar também para você na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, o link do nosso grupo de WhatsApp Para você participar e interagir conosco Lá você vai tirar suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, tá bom? E você pode compartilhar também todas as suas experiências aí com os bancos digitais, tá? Você pode partilhar com os demais participantes do nosso grupo Bom pessoal, e para ver todos os boletos que foram emitidos no seu CPF e também ver como pagá-los, você tem que ativar uma opção chamada DDA, tá bom? E para isso, iremos utilizar o DDA do Banco Santander E agora vocês devem estar se perguntando, mas o que é DDA? Bom galera, a sigla DDA significa débito direto autorizado Onde todos os boletos que foram emitidos no seu nome, ali no final do mês você pode ir nessa opção E ver o que foi emitido ali em seu CPF, né? Como conta de água, luz, telefone, gás e boletos também do cartão de crédito, né? De repente você tem uma conta aí nova, que é muito complicada para estar gerando boleto, né? Para estar pegando o código de barras E aí você não precisa se preocupar mais com isso, tá bom? Basta você conferir a conta aí que você recebe seu salário e todos os seus pagamentos mensais Lá você vai ativar a opção DDA e vai ver quais foram os boletos emitidos em seu nome E você pode pagar um por um quando você quiser Mesmo que o boleto já esteja vencido, ok galera? Você pode pagar aí da melhor forma que você achar Bem diferente do débito automático, né? Que o débito automático é basicamente, você fala para o banco Que assim que tiver um boleto emitido em seu nome Automaticamente ele pode fazer o pagamento com seu saldo disponível em conta Já o DDA, que é o débito direto autorizado Você vai basicamente conferir todos os boletos aí Que foram emitidos em seu nome É apenas um histórico para você ter um controle Principalmente se você tem muitas contas no seu CPF Como vários cartões de crédito Água, luz, telefone e outras coisas a mais, tá? Isso vai estar te ajudando bastante a solucionarem esse problema Vai que você pode estar esquecendo aí também de algum boleto, tá? E aí vai te gerar juros E o DDA veio para isso, né? Para facilitar o pagamento dos boletos emitidos no seu nome, né galera? É uma espécie de lembrete que vai te ajudar e facilitar a pagar todos os seus boletos Sem correr o risco de você esquecer algum no final do mês E o mais legal de tudo é que você pode conferir de fato Se os boletos foi você mesmo que gerou, né? Foi das compras que você fez E a função DDA evita você pagar um boleto de forma duplicada, tá? E até mesmo às vezes ter algum boleto que foi emitido aí em seu CPF Por engano e fazer com que venha gerar alguma cobrança, tá galera? Certa vez aconteceu comigo Foi gerado um boleto em meu nome de R$2.000, né? Pelo Banco Omni Sendo que eu nunca abri conta no Banco Omni, tá galera? E aí o que que acontece? Chegou para mim esse boleto de R$2.000, né? Conferi lá no DDA e estava disponível R$2.000 E aí seguirei, entrei em contato com o Banco Omni E eles cancelaram o boleto, né? Fizeram lá todo o procedimento E evitei ter uma negativação por algo que eu não cometi, né? Então, isso é bem legal Te ajuda bastante a controlar suas finanças Se principalmente você tem vários cartões de crédito, né? Ou vários boletos emitidos em seu CPF Galera, e se esse vídeo está sendo útil para você Já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva no canal E ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E não deixe de comentar aqui abaixo Se você já utilizou o DDA Ou se você também nunca ouviu falar, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Bom, galera, como teve vários comentários aí, né? Ao longo dos meses aqui no canal De várias pessoas querendo saber como ativar o DDA E também como pagar o boleto de outras contas, né? Em uma conta aí fixa, no caso na conta que a pessoa recebe o salário Vou mostrar todo o passo a passo E dessa vez escolhi o Banco Santander Para mostrar para vocês aí todo o procedimento, tá bom? Então já aproveita para deixar seu like nesse vídeo E fazendo isso você ajuda a gente a estar trazendo mais novidades para vocês, beleza? Bom, galera, primeiramente após entrar no aplicativo do Banco Santander Vocês podem ver aqui na tela Você vai vir na opção menu sanduíche, né? Que são aqueles três tracinhos Que fica no canto superior esquerdo E aí em seguida vai abrir para você uma tela com várias opções, tá? E você vai escolher a opção transações Em seguida você vai dar um toque E vai abrir para você aqui uma tela de transações Informando aí sobre pagar com o código QR Pagar com o código de barras PIX Transferências TEDDoc Ou TEF E boletos DDA E aqui abaixo ele fala Veja todos os boletos com o seu CPF, né? E aqui você vai ver todos os boletos Que foram emitidos no seu CPF Aí você vai dar um toque, tá? Em boletos eletrônicos, DDA Primeiramente, pessoal, vocês vão ter que cadastrar, tá? Você vai clicar e vai te mostrar aí como é que é o procedimento Que é super fácil E em seguida você já pode ver Todos os boletos que foram emitidos em seu CPF E aqui como vocês podem ver Tem vários boletos aí, né? Em meu CPF E todos já foram pagos, tá galera? Não está mais nenhum aberto Esses que estão laranjinha É porque já venceram no mês passado E como eu pago todos pelo Banco Itaú Aqui fica laranjinha informando que já venceu Agora os boletos, né? Que já fecharam a fatura Porém não estão vencidos Vai aparecer dessa seguinte forma aqui, ó Com o botãozinho de escanear o código de barras, né? Informando que o boleto já está fechado E para pagar, galera, é muito fácil Você vai escolher o boleto aí que você quer pagar Em seguida você vai dar um toque Nessa tela vai abrir todas as informações que você precisa, tá? O beneficiário aqui no caso, que é o Banco Itaú É um boleto aí do cartão de crédito Itaú O CNPJ da empresa E também o emissor do boleto Em seguida vai abrir o código de barras, né? Para você só copiar E pagar se preferir em outro lugar Mas nesse exemplo aqui Como a gente quer pagar pelo próprio Santander Você vai vir na opção Continuar Na próxima tela ele vai te informar aqui Todos os detalhes, né? Com a data do vencimento E a data do pagamento Valor total da fatura E aqui se você tiver saldo Disponível na conta Já vai te mostrar Quanto que você tem disponível aí de saldo, né? Se de fato dá para fazer o pagamento do boleto E após fazer tudo isso Você vem mais aqui abaixo E clica na opção Continuar E em seguida é só seguir todo o passo a passo E salvar o seu comprovante de pagamento Em PDF Ou compartilhar aí com alguém Tá bom, galera? Vira aí, pessoal Como é muito simples e fácil Utilizar o DDA do Banco Santander Se você gostou desse vídeo Deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder as próximas novidades, beleza? E se tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que assim que é possível Estarei respondendo a cada um E não deixe também de me contar Você já utilizou o DDA? Ou você nunca ouviu falar dessa opção? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço E até a próxima Valeu! Can't move on Do I let go E até a próxima E até a próxima E até a próxima